Pode fazer o que quiser, até me machucar Transborda no meu coração, só amor Desde o momento que eu te vi, não pude acreditar Mas se eu não conseguir, vem me amar Fale as queixas, fale as queixas de você O que fez isso comigo, estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Fale as queixas, fale as queixas de você O que fez isso comigo, estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado O meu corpo balança, quero nem encontrar o seu amor O swing e o dolor do um me leva, com você eu vou O meu corpo balança, quero nem encontrar o seu amor O swing e o dolor do um me leva, com você eu vou Me leva, amor, meu bem querer Me leva, que assim fico louco com você Me leva, amor, meu bem querer Me leva, que assim fico louco com você Fale as queixas, fale as queixas de você O que fez isso comigo, estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Fale as queixas, fale as queixas de você O que fez isso comigo, estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Meu bem, quero ser seu namorado Meu bem, quero ser seu namorado Meu bem, quero ser seu namorado